Música Olá, Estação Cultura chegando até você com dicas de música e teatro para esta semana. Vamos conversar com Nora Prado e Gabriel Maciel sobre espetáculos e oficinas que acontecem no Multipalco Teatro São Pedro. Falaremos também do show do bloco Tamborim no Sargent Peppers. E começamos com dois convidados. Daqui a pouco, a Lígia Petruti nos conta do projeto Unimusica 2017. Iniciamos com o maestro Tasso Bangel, ele que é fundador do lendário conjunto Farroupilha e participa do DVD Alma Farroupilha da Camerata Pampiano. O DVD traz como destaque o repertório que conta um pouco da trajetória musical do maestro. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, Tasso? Bem, Nia. Então, vamos começar falando do conjunto Farroupilha, né? Como é que ele surgiu e como é que está esse legado até hoje? Em 1948, a Rádio Farroupilha, a Iná, cantora da Rádio Farroupilha, mas não gostava de cantar sozinha. E ela, junto com o irmão Danilo, gostariam de formar um conjunto vocal. Eu estava, eu tinha entrado um ano antes para Farroupilha, com 16 anos. Com 17 anos, agora, me foi convidado para formar o conjunto Farroupilha junto com a Iná e com o Danilo. E, então, nasceu o Farroupilha, um quinteto, Danilo, com a Estrela Dalva, a esposa dele, e mais um outro violonista. E um conjunto que ganhou o mundo, né? Levando a música aqui do Rio Grande do Sul e também mostrando música brasileira, bossa-nome. Então, de 1948 a 1956, nós ficamos por aqui mesmo. Apesar de, em 1952, nós fazemos a primeira gravação de Negrinho do Pastoreio, acendo essa vela para ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Nessa gravação, nós fizemos em 1952. E foi, e foi, e foi, e foi. Então, em 1956, nós resolvemos sair definitivamente do Rio Grande. E nos fixamos, então, no Rio de Janeiro primeiro, depois em São Paulo. E, então, daí, um mundo, um mundo, um mundo. Em 1959, você falou da Bossa Nova. Em 1958, quando a Bossa Nova pegou mesmo para valer com o Antônio Carlos Jobim e tantos outros, né? Eu estava gravando na Colúmbia um disco meu que teve maior vendagem, que foi o Gaúchos em Hi-Fi, onde tinha os homens de preto, aquelas coisas todas, o Gauchinha Bem-Querer e tantas outras coisas. E o Jobim nos viu, viu o Conjunto Favopilha e se aproximou na Colúmbia, no Estúdio da Colúmbia. E disse, Maestro Tasso, vocês, posso deixar uma musiquinha com vocês? Em 1958. Eu digo, lógico, ele não era, não era ainda o Antônio Carlos Jobim. Deixou a musiquinha, eu fui para casa, olhei a musiquinha, gostei da musiquinha e arranjei para o Conjunto. Então, a primeira gravação que existiu no mundo de, eis aqui este sambinha, feito numa nota só, outras nozes vão entrar, mas a base é essa. A primeira gravação de samba de uma nota só, muito antes de João Gilberto e tudo isso, foi do Favopilha. Então, eu tive essa vida gaúcha, repertório gaúcho, que foi o definitivo na minha vida. Até o Bossa Nova e coisas estrangeiras, porque daí a Varig nos descobriu em São Paulo e nos contratou para fazer eventos da Varig fora do Brasil e também um pedaço de verba do Ministério das Relações Exteriores. Você ficou morando em São Paulo até quando? No centro do país? Até sete anos atrás, porque a minha esposa, a Iná, partiu, faleceu há dez anos atrás. E eu me senti, sempre fui muito, a não ser esse período que nós cantávamos música brasileira e música estrangeira, devido às nossas viagens à Europa, à Ásia, Rússia, China, tudo, o mundo todo, eu conheço. Viajamos com a Varig. Então, fiquei por lá. Quando a Iná partiu, eu fiquei, vamos dizer, sozinho, não existia mais o conjunto. O conjunto parou em 91. Depois de 91, eu formei um grupo maravilhoso, que se viu por 14 anos na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com o nome de Tom da Terra, um outro grupo. E você voltou em 2009. Em 2009 eu voltei aqui, me senti, antes disso, me senti muito gaúcho para São Paulo, para estar em São Paulo. Digo, não, eu vou voltar, eu acho que eu tenho um recado que dá a minha terra, então eu voltei. E, entre outras coisas, você formou a Camerata Campeano. Em 2012, eu já aqui, que eu digo, não, como cobra que perde o veneno, né, eu digo, não, vou formar um grupo musical baseado em coisas orquestrais, que eu amo a orquestra, né, a orquestra sempre. Bom, então eu formei a Camerata Pampiana e gravei meu primeiro disco com a Camerata, que tem o nome de Cidade e Campo. Então, é isso aí. Como é que vai ser esse show, então, que acontece quinta-feira? É, olha, com muito mais tempo do que nós temos agora, Nilton, nesse momento, eu tenho que falar essas coisas do Farropilha com muita, porque nós temos alguns minutinhos. Agora, no show, que eu tenho praticamente uma hora, eu começo a contar essa história e ilustrar musicalmente essa minha vida, essa minha trajetória musical, uma vida musical, posso dizer. Então, é isso. Daí, sim, eu vou falar sobre isso e vou mostrar coisas que eu compus, coisas que foram do conjunto, histórias da minha vida, até sempre com o fundo da Camerata. A Camerata está comigo, no palco, né, tocando as coisas, ilustrando toda essa minha conversa musical. E o DVD está chegando? Como é que ele está? Ah, sim. O DVD, junho, chegando definitivo, né. O DVD, sou... não posso elogiar, mas acho que sim, acho que está bonitinho. Com certeza, né, diante de toda essa trajetória, está muito bacana poder resgatar essa história e também recontar, né, e retrabalhar todas essas composições do palco. E o show, esse show que tu está te referindo, que vai ser um show no dia 4, no Teatro da Santa Casa, né, então é isso, é nesse show que tem o nome de Alma Farropilha, que é o mesmo nome do DVD, né, Então, é isso que eu vou contar, essa história toda, que eu já contei no DVD, mas para quem estiver presente no dia 4, quinta-feira que vem, a partir de 8 horas da noite, que começamos a musical lá no teatro, então daí eu vou repassar essa historinha toda com muito mais calma do que agora. Mas também na quinta-feira, na próxima quinta-feira, o projeto Unimusica retorna com sua edição 2017. E a estreia será com o show A Casa é Sua, de Arnaldo Antunes, no Salão de Atos da URGS, a Lígia Petruti é a curadora do projeto da Universidade, e nos fala agora um pouco da história do Unimusica, que está aqui presente também a história. Pois é, então, eu queria justamente falar, né, Niltinho, que o maestro fez um concerto memorável, junto com a Manduia Camerata, em homenagem ao Barbosa Lessa, em 2014. 2014, com os 80 anos da universidade. Lindo, adorei, quer dizer, o pouco contato que eu tive contigo, Lígia, mas lindo, você é bonitinha, linda. Gostei demais. Mas foi lindo, foi lindo o concerto. Mas Lígia, é uma história de muitos anos já do Unimusica, não é? Sim, sim, o Unimusica, então nós comemoramos o ano passado 35 anos de criação. Vamos agora para o 36º ano de história do projeto. É um dos projetos, eu acho que mais longevos do país, né? Hoje pode se dizer. E a edição desse ano, qual é o tema da edição desse ano? Como é que surgiu esse tema? Então, pois é, o tema é a palavra poética, né, chama poesia agora. E eu acho que, na verdade, esse tema tem duas origens. De um lado, tem um pouco, de certa forma, uma resposta à polêmica que se instaurou no ano passado com o Prêmio Nobel para o Bob Dylan. Então, é um jeito de afirmarmos, sim, a canção é poesia, sim, a canção é uma forma de literatura. A gente vai poder ver isso no palco. Mas também, em parte, se deve um pouco a esse nosso momento tão escuro que a gente está vivendo, assim, em termos políticos, éticos, enfim. Então, é uma forma de se contrapor a isso, né? De apostar na força transgressora da palavra, na capacidade de escuta, né? Então, é um pouco isso, assim. E quem é que vem? É uma forma de militância que a gente já vem, assim, mantendo desde 2015 de uma forma mais, né, evidente. Com os irreverentes, depois com a palavra futuro e agora com a poesia. E começa com o Arnaldo Antunes, né? Começa com o Arnaldo Antunes. Os ingressos já esgotados? Já esgotaram, hoje foi rapidíssimo. Em uma hora, eu acho, a gente não tinha mais ingressos. Como é que vai ser o show do Arnaldo? Ah, o show do Arnaldo é um show bem intimista, né? É um dos mais recentes trabalhos dele. Então, vem em formato trio. Talvez a gente tenha alguma surpresa, eu não sei, ainda, exatamente. Mas o Arnaldo, assim, é um artista impressionante, né? Assim, um artista múltiplo. Então, a gente não vai ter, assim, tem um cenário. Esse ano a gente não vai trabalhar. Até seria muito legal a gente poder trabalhar esse lado de artista visual dele, enfim, poder. Mas esse ano a gente vai ter um cenário lindo feito pelo Elcio, que é colaborador de vocês aqui também, há bastante tempo. E depois tem o Zé Cabaleiro, né? E depois o Zé Cabaleiro. Depois a gente tem, depois do Zé Cabaleiro, que a gente tem o trio com o Chão Nepotismo, a Estrela Leminski, o Theo Ruiz e a participação da Alice Ruiz. Depois a gente vem, em julho, com Antônio Cícero e a Marina Lima. Acho que é um encontro, assim, muito raro dos dois. Na verdade, é um encontro que está sendo preparado para o Unimúsica. E logo depois fecha, então, com um projeto daqui de Porto Alegre, que é o Sarau Deslocamentos 4D. A gente está vendo a Marina aí, Antônio Cícero e Irmão da Marina. É incrível que eles não cruzam tanto no palco, né? É, na verdade, eu nem sei se já cruzaram. Então, talvez seja algo bem inédito mesmo aqui em Porto Alegre. Mas, Lígia, como é que funciona agora... Apesar de serem parceiros, né? Há muito tempo. Como é que funciona a questão dos ingressos, né? Para o Arnaldo Antunes já está esgotado, mas para os próximos shows, quem quiser participar, curtir o Unimúsica? Então, a gente sempre começa a distribuição na segunda-feira, que antecede o show. Segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. Na bilheteria do Salão de Atos. O que tem de diferente, quer dizer, não tão diferente, porque o ano passado a gente já adotou esse sistema, é que esse ano, como no ano passado, então, o ingresso é trocado por um livro em bom estado de conservação. A gente fez uma parceria com o Instituto de Letras para fazer uma mobilização em função da triagem, da distribuição depois desses livros, que é um processo super cuidadoso, enfim, né? E a gente tem insistido muito para as pessoas que procurem qualificar essa entrega, não só em relação ao estado de conservação do livro, mas ao tipo de livro que eles vão entregar. Então, a gente pede que não deem, por exemplo, apesar de serem muito úteis, mas não é o caso do projeto agora, livros didáticos ou técnicos, por exemplo. A gente quer trabalhar com leitura mesmo, né? Então, assim, por favor, né? Poesia, romance, conto, crônica, tudo é muito bem-vindo. Literatura infantil juvenil também. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Taça só de novo o recadinho do teu show, então, é? Meu show é na quinta-feira, dia 4, no Teatro da Santa Casa. Lindinho, o teatro é muito bonitinho, ótimo. Pré-lançamento do DVD Alma Farroupilha. Bem, a Estação Cultura vai para um breve intervalo. No próximo bloco vamos conversar com Marquinhos Fê sobre o show do bloco Tamborino Sargento Peppers e também com Nora Prado e Gabriel Maciel sobre as peças e oficinas que eles apresentam este mês no Multiparco de São Pedro. TVE, emissora pública da Fundação Piratini. O Estação Cultura está de volta e já está conosco Marquinhos Fê, que daqui a pouco vai nos contar sobre o show do bloco Tamborino no Sargento Peppers. E eu começo este bloco conversando com Nora Prado e Gabriel Maciel sobre o espetáculo Tem Gato na Tuba e as oficinas promovidas pela companhia Mega Mini. E tudo bem, Nora? Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Milton. Prazer estar aqui. Nora, muito tempo morando em São Paulo, agora de volta a Porto Alegre. 25 anos, menino. Que loucura. Morando agora em Porto Alegre. E bem com a tua companhia, né? Fundada com o teu marido. É, com o Gabriel Guimar, né? Esse espetáculo, por exemplo, imagina, começou em 2007, vai fazer 10 anos de Gato na Tuba. O Hugo Possolo dirigiu, que é um diretor, autor e ator maravilhoso lá do... Dos Parlapatões, né? De São Paulo. Então, fez essa direção. Foi uma coisa muito gostosa, muito bacana. Gabriel, e nesse espetáculo você está participando, né? Pois é, Milton. Eu que vocês conhecem através do Tom Chico e Vinícius, venho aí sempre. Através do espetáculo Centenário do Lupe, sempre envolvido com música popular brasileira. Recebi esse convite maravilhoso de acompanhar essa dupla de atores especiais nesse espetáculo, que também é uma homenagem à música popular brasileira voltada para o público infantil. Como é que é o espetáculo, Nora? O espetáculo são três histórias curtas do Braguinha, né? História da Baratinha, Lobo Mal e a Chapeuzinho Vermelho e Festa no Céu. Então, eram aqueles... Lembra da coleção Disquinho? Isso lá nos anos 50, 60? Então, eram disquinhos de plástico coloridos, né? Agora, mais recentemente, tem uns 20 anos, reeditaram em CD e contam essa história, né? Então, o adaptor, né? Mas guarda toda a prosa poética, né? Então, é muito bonito, né? E tem, claro, tem muito humor, né? Então, deu uma revitalizada, né? E são essas histórias com muita música, com muita graça, com muitas máscaras, né? Porque eu e o Gabriel nos dividimos em vários personagens, né? E as crianças adoram, os pais e mães também, né? Pode-se dizer que é um espetáculo dos 5 aos 100 anos, né? Porque agrada a família inteira, né? A companhia traz também clássicos da Mímica, que acontece um espetáculo, então, no dia 20 e 21 de maio, lá na Sala da Música, Multipalco Teatro São Pedro, esse espetáculo com o Gabriel Guimar, né? Isso. Então, esse espetáculo, justamente, ele redesenha e reelabora, justamente, os clássicos da Mímica, né? Também com muito humor, né? O Gabriel tem essa base muito grande da Mímica, ele estudou com a Denise Stoclos, foi assistente dela, passou muitos anos na França com a companhia do Philippe Janty, então, traz na bagagem, assim, no seu repertório pessoal, né? Um refinamento de linguagem, né? Toda uma estética, uma poesia gestual muito grande, que ele imprime ao espetáculo, né? Cheio de graça, cheio de humor, né? Também é um tipo de trabalho que agrada a família inteira, né? Então, é um espetáculo para você fazer nesse grupo familiar, né? Ele congrega a família inteira, as idades diferentes, isso é muito bonito, muito bacana. Nora, a gente falou também de oficinas que vocês vão ministrar nesse mesmo espaço, né? Sim, sim. Então, eu estarei trabalhando já com atores, né? Que têm uma certa experiência já, porque eu vou trabalhar com improvisação para o monólogo, né? E o Gabriel, por sua vez, vai estar trabalhando na linguagem da Mímica, né? Esses espetáculos acontecem também nas salas de ensaio, são salas muito bacanas, né? Amplas, com piso de madeira, né? Muito agradáveis, né? De se trabalhar. E a gente está muito contente de estar de volta na cidade, trazendo esses trabalhos, né? É bacana também para a gente poder conhecer o que vocês produziram, né? E é um repertório já de quantos anos da companhia? A companhia, ela tem uns... Deve ter uns 22, 23 anos. Ai, meu Deus, como é que está velho? Olha só, só para lembrar, então, que os espetáculos, né? O espetáculo tem gatos na tuba, sábado e domingo, 4 da tarde, na sala da música. Isso, agora nesse final de semana, 6 e 7. No próximo, que é 13 e 14. E no outro final de semana, então, já é os clássicos da Mímica. E quem quiser se inscrever nas oficinas, tem o e-mail megamine.grico.com.br Exatamente, Milton. Legal. E o Sargento Peppers, tradicional casa de shows de Porto Alegre, comemora 30 anos agora, em maio, com uma programação variada. O primeiro show acontece, então, este mês. Hoje, com o Bloco Tamborim, que reúne percursionistas e bateristas gaúchos. O Marquinhos Fiel, um dos integrantes e idealizadores do grupo. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem. Que legal falar contigo sobre essa possibilidade de ver a batucada gaúcha, né? No palco. Exatamente, é. E hoje tem o show que a gente costuma falar que não dá para ficar parado, né? Todo mundo balança o esqueleto. Mas a gente começou há cinco anos atrás. A gente montou uma escola especializada em bateria. Eu, o Luque Faro e o Vanei Bertotto, que estamos aí. E nós fizemos aulas de bateria, fizemos oficinas, workshops também. E a gente montou junto com os alunos, para poder ter interação, junto com eles, aulas de percussão, para tocarem junto. Porque a bateria a gente toca sozinho, assim, dentro de um trabalho, né? E aí, com a percussão, a gente consegue tocar com mais gente. Só que o astral era tão bom e a batucada era tão bacana, que aí surgiu a ideia de montar um bloco também para tocar, para fazer evento com artistas, né? Fora disso aí. Aí daí que surgiu, né? O bloco tamburinha, para fazer os shows, né? Hoje o bloco está com quantos percussionistas e instrumentistas, assim? Ao todo, nós somos dez. E mais o convidado. A característica do bloco é justamente isso. É convidar os artistas, mas não para tocar as músicas deles. É para tocar a música que gosta de tocar em casa, né? E a gente faz um arranjo, né? Em cima só da percussão, que aí, por isso, é essa característica, né? Que fica essa coisa dançante, né? Não dá para ficar parado. Bom, no show que acontece hoje, quem é que vai estar de convidado especial? De convidado especial hoje é o Antônio Vellerrois, a Ana Lonardi, vai ter o Tiago Ferraz também, e vai ter duas atrações, que é de percussão oriental, o Samai, né? Que lidera o Guilherme Gunn, o Gilberto Oliveira, cantor, e vai ter a Paula Fim, que é da Castanhola, né? Como é que acontecem esses encontros de vocês, dos ensaios, para construir esses arranjos? É, então, o artista, ele escolhe as músicas, né? De preferência que não seja própria, e a gente se reúne nos ensaios para já montar esses arranjos, né? E aí vai diversos caminhos, porque imagina, um monte de percussão, aí vai para um lado, vai para o outro, até chegar no mais dançante, vamos dizer assim, o mais empolgante, né? Geralmente funciona dessa maneira, né? É uma história já muito bacana, né? De pensar essa possibilidade de colocar na prática o que se aprende em aula, né? Também. É, exatamente. E a gente também já trabalha com os alunos também, essa questão já de poder tocar junto, esse espírito já de colaboração, que já leva para fora, porque quando você vai tocar fora, a gente tem que estar sempre já colaborando para que a música se forme, né? E na bateria e nas escolas, a gente só tem o professor e já o aluno ali, só isso, né? Então, assim, a gente já começou a formar já esse, já toda essa situação, todo esse ambiente, né? E já para tocar profissionalmente, fora, realmente, né? Gabriel, a gente está falando de percussão aqui, eu queria saber um pouquinho da tua história musical para os próximos meses, aí, o que tu está preparando. Pois é, agora, quinta-feira, dia 4, tocamos o Gato na Tuba em Santa Maria. É, na Feira do Livro que tem lá em Santa Maria. Sexta-feira, nós estreamos o especial Você Já Foi à Bahia, que é uma homenagem que nós estamos fazendo ao nosso querido Dorival Caymmi, no Espaço Maestro, na Zona Sul. E sábado, nós temos o Tom Chico e Vinícius, no Opinião, né? E a Tribo Brasil também está preparando um disco autoral ainda para esse ano. Poxa, muito legal. Muitos projetos de todos nós. Obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, Nilson. Muito obrigado, Nilson. Obrigado, pessoal da nossa TVR. Bem, nós encerramos a Estação Cultura com um pouco mais de Arnaldo Antunes, convidado da quinta, como já falamos, na abertura do projeto Unimúsica 2017. O show é A Casa É Sua, e o local, o Salão de Atos da URGS. Tchau e até a próxima edição. Não me falta cadeira Não me falta sofá Só falta você sentada na sala Só falta você estar Não me falta parede E nela uma porta pra você entrar